E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho Pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo Fala aí galera, tudo certo? O Manny é que vai fechar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Parte 3 do tutorial da nossa nova casa moderna E galera, tenho que falar pra vocês, façam essa casa aqui porque ela tá simplesmente espetacular Tá muito boa esta casa aqui, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai terminar a construção dela, ok? Na parte 1 nós fizemos a piscina, na parte 2 nós começamos ela, agora na parte 3 a gente vai terminá-la E na parte 4 a gente vai mobiliá-la, ok? Olha isso, tá insanamente insana, tá muito bonita, ficou perfeita essa casa, deixa eu mostrar pra vocês aqui o interior, ok? Peço pra você aí deixar seu joinha, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito E compartilhar com todos seus amigos, da escola, das redes sociais, seus vizinhos, meu canal, esse vídeo aqui, essa casa Tudo mais cara, porque tá muito épico, deixa eu mostrar pra vocês aqui o segundo andar Olha aí que épico, tem sacadas aqui ó, pra frente Nas laterais também, nos fundos pra piscina Tá simplesmente espetacular, deixa eu mostrar pra vocês Calma aí, calma aí, calma aí Olha aqui Olha essa sacada aqui dos fundos, cara Vista pra piscina Meu Deus, tá muito perfeito, tá muito perfeito Beleza galera? Então, sem mais enrolação Simbora lá pro tutorial, parte 3 Olha isso Tá na hora de saltar do trampolim, véi Tá na hora de saltar do trampolim Olha isso Muito, muito perfeito Ok? Valeu então galera E partiu pro tutorial Vamos nessa Beleza galera, bora lá Eu vou começar fazendo o seguinte Vamos colocar as nossas Onde é que elas estão? Nossas tábuas de eucalipto Aqui no primeiro andar, tá? No piso do primeiro andar aqui Na verdade é a sualha, né? Quando é madeira, a sualha Ok? Vou fazer rapidão aqui e já volto a gente terminar Faço a mesma coisa, logicamente Detalhe, olha só Aqui, ó Nesse canto você coloca O concreto branco Ok? Beleza Beleza galera, terminei Olha aí como ficou Cara, ficou muito bom Olha isso Ficou muito espaçosa E também tipo, muito bonita, cara Ficou muito épica essa parte da casa Na verdade a casa toda, né? Ficou muito boa Bom, eu vou começar Aqui, ó Fazendo o seguinte Vamos colocar Opa O porta de eucalipto Ok Vou contorná-la Desse jeito Acho que eu vou colocar por dentro Pera aí É por dentro que é melhor Desse jeito Bom, olhar depois disso Vamos pegar o vidro Eu acho que vou utilizar o painel Aqui, ó Vamos fazer duas janelas Opa Grandes aqui Desse jeito E em cima da porta Um vidro Um vidro Um vidro em bloco Tá? Ou Concreto branco Eu prefiro deixar o vidro Porque eu acho que fica Mais interessante Acho que fica melhor Tá certo? Fica desse jeito Então Continuando galera Vamos novamente com o concreto branco Passar aqui, ó Um Dois Vamos contornar Um bloco aqui Por fora Até O fim aqui, ó Beleza? Chegando desse jeito Bom Agora nós temos Este lado aqui Vamos fazer o seguinte, ó Vamos passar aqui Vamos pegar o painel de vidro Fazer uma mega janela aqui Eu prefiro Fazer essas janelas grandes aqui Porque além de ficar bonito Criar uma iluminação muito boa Pra ir pra casa Então Eu particularmente gosto Aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar Uma porta aqui E com o bloco de vidro Contorná-la Nessa parede de zona toda Também De vidro Desse jeito Aqui na frente Agora eu vou usar Ahn Olha só Porta aqui Duas portas Vou contorná-la Com Pera aí É, tá certo? Não, pera aí Pera aí Aqui, tá? Eu vou colocá-las por dentro Desse jeito E aqui Vidro De forma de bloco Igual no lateral ali Ok? E aqui Agora A gente vai colocar Painel de vidro É, vamos utilizar muito Painel de vidro Até aqui E pra cá E pra cá também Tá certo? Então pode Por aí Vou colocar rapidão aqui E já volto pra gente ver o resultado final Beleza Terminei Olha aí como ficou Muito bem Muito bem E aqui galera A gente vai fazer o seguinte Vamos passar aqui Um ali Vamos abrir outro pra cá Colocar outro lá E Vamos utilizar aqui O painel de vidro Uma janela grande aqui também Beleza? Ficando desse jeito Caraca Ficou muito boa Nossa Ficou muito massa a casa Ficou Epicamente épica Eita Travou Boa Caraca Suspensei Que não fosse voltar mais Beleza Agora galera O que a gente vai tá fazendo? Ah peraí Deixa eu ver uma coisa Tá, tá certo Não, não tá certo não A gente tem que fazer uma janela Uma porta aqui Acho que vou fazer nessa lateral aqui Não É, nessa lateral Vou fazer Aqui Tá esquecendo da porta Vou colocar por dentro Pra gente sair Eu vou colocar o bloco de vidro em tudo Senão vai ficar meio estranho A mistura dos dois, né? Aí Ok Senão a gente não teria como Ter acesso a sacada ali, né? Seria muito estranho Muito bem galera Agora a gente vai para o interior Onde iremos Fazer escadaria Para o segundo adário também Umas iluminações aqui E tals Vamos ver como vai ficar isso daqui Deixa eu subir aqui Ah Eu acho que Essa escadaria poderia Ser por aqui, ó No canto A gente quebra aqui Ah, pera aí Não vai dar aqui Terá que ser mais ou menos Aqui O começo dela Não, mais um Mais um Aí Pra ficar duplo ali, entendeu? Agora aqui assim Aí, beleza A gente utiliza o painel de vidro aqui, ó E ficou bom Eu vou colocar Escada invertida atrás Desse jeito Ok, ficou muito bom Deixa eu ver Certo? Aqui em cima a gente vai fazer Divisão Aqui mesmo A porta Eu vou utilizar A de carvalho escuro Para o interior Vou colocar ela aqui A gente fecha Desse jeito Poder É A gente pode dar Deixando assim, ó Fica legal também Né Ou também não precisa Ter a porta, né Pode ser assim, ó Assim ficou mais legal É Ficou meio melhor Do que colocar a porta Então tá ok Vamos ver pra cá Vamos ver como a gente vai fazer A iluminação também, né Ih, tá Começou chover A gente vai fazer a iluminação Também Eu acredito Se a gente utilizar novamente A para doente Vai ficar bom Tipo aqui, ó Olha só Não ocupa muito espaço Não fica feio Então é tudo de bom, cara Aqui Olha só Perfeita a vara doente Pra iluminação, cara Bom, galera Eu vou colocando aqui, então, ó Pera aí Vou colocar aqui Opa Vamos fazendo a iluminação aqui Vou colocando nos pontos Onde eu mais acho Necessário Tipo, eu não quero pôr muito também É, não quero pôr muito Mas já tô colocando Aqui Não Ali E Ali já tem Deixa eu pegar o painel De vídeo de branco Porque daí a gente pode fazer Tipo aqueles postes modernos Por aqui, ó Tá Aqui também, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que aqui também Aqui Bom A loja A loja precisa iluminar o interior Certo Caraca, meio estranho, né? Eu coloquei demais, velho Vou tirar aqui Beleza Acho que aqui não precisa também Vamos ver aqui A gente faz o seguinte, ó A gente pode pôr aqui no chão E o carpete por cima Que vai criar uma iluminação também Eu vou usar A lanterna do mar É independente Porque O carpete vai ficar por cima, né? Eu vou te usar o carpete cinza E o E o cinza claro A gente faz o seguinte Desse jeito Que podemos criar aqui Um desenho, assim, né? Tanto faz Quem sabe aqui Um ali Outro aqui Fiz a iluminação boa Aqui ainda bem precisamos Não Aqui Outra lá Beleza E uma aqui, ó Tá aqui Acho que ficou bom Né? Realmente ficou muito bom Aqui Acho que eu deveria fazer Tipo uma janela pequena Aí E outra aqui Assim, ó Ficou muito bom Coloca ali Desse jeito É, ficou bem melhor Logicamente Tá bem mais claro Aqui dentro Muito bem, galera Já podemos começar A fazer a mobília Agora Já que todas essas Partas aqui Estão prontas Olha isso Eu não tinha visto ainda A piscina Daqui Minha nossa Cara Ficou muito bom Essa casa Ficou muito boa Ela merece 100 mil likes Eu acho Na minha opinião Essa merece Aquela outra também Essa casa aqui Ficou muito Muito boa mesmo Ah, outra coisa Que eu queria fazer É o seguinte Eu queria fazer Uma arvorezinha A mais Até comentei No vídeo anterior Aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora vai deixar No menos 1 As extremidades Né? Desse jeito Aqui Aqui E aqui Olha aí Eu acho que Se a gente fizesse Uma desse lado aqui Também ficaria boa Mais ou menos Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí Terminei Ficou assim então, galera Olha só Minha nossa Caraca Ficou muito massa, cara Meu Deus Ficou perfeita Essa casa Certo E como terceira parte Galera Mas a gente vai fazer isso daqui Tá? Concluímos a casa Agora falta só a gente Fazer a mobília A mobília Eu trago no vídeo Sozinho Tá? Só mobília Eu também não quero fazer vídeo Muito longo Porque você sabe Fica ruim de assistir Fica ruim de postar E tudo mais E acho que ninguém gosta De vídeo muito longo Dependendo do vídeo Ok? Então Ficando por aqui Muito obrigado por assistir Eu acho que vou estar Trazendo a mobília Ainda hoje No fim do dia Tá? Então Valeu Muito obrigado por assistir Espero ter curtido Cara Façam essa casa aqui Porque vale muito a pena Tá? Ficou muito boa Beleza, galera? Valeu Teremos vários vídeos Hoje aqui no canal Inclusive Vou estar anunciando O meu canal secundário De outros games Ok? Então fica atento Falou